Novamente aqui no Duxi, Coimbra Wine Friends se reúne para fazer hoje uma prova especial sobre os vinhos verdes. É uma experiência única que faz com que a gente exercite a nossa capacidade de aguçar os nossos sentidos, do olfato, do paladar, avaliar o vinho na questão da visão e tudo. E é bem gostoso porque a gente aprende a cada prova cega como essa. Segundo, é o terceiro convite do Joaquim e no ambiente fantástico de uma mesa de vinhos, também presente. Para mim foi uma curiosidade enorme porque já há muito tempo não experimentava vinhos verdes. E vou daqui mais culto, digamos, nesta área porque experimentei cerca de 8 vinhos verdes, completamente diferentes, com uma diversidade enorme de regiões dentro da própria, dos próprios vinhos diferentes. E vou com alma cheia. Um jantar magnífico, ter vindo com o Pedro, me deve imaginar. E já sabes que esta casa, enfim, é sempre um tiro certo. Joga a sério. Estou aqui em mais um evento do Coimbra Wine Friends. Adoro participar destes eventos porque são provas a sério. Aqui a gente tem a oportunidade de provar diferentes vinhos, diferentes produtores, trocar impressões com os colegas. E é sempre uma oportunidade de aprendizado. Estes encontros do Coimbra Wine Friends são, de facto, uma oportunidade que nós temos de experimentar diferentes tipos de vinho, diferentes produtores, e trocar ideias que permitem, de facto, alargar o nosso conhecimento de vinhos. Para mim é uma oportunidade fantástica porque eu não era muito conhecedora destes vinhos e não era, sinceramente, muito adepta. Hoje sou fã dos vinhos verdes. Sou fã de toda esta religião. E é uma oportunidade fantástica para nós nos conhecermos, nos conhecemos as pessoas, provarmos a gastronomia maravilhosa e os pratos maravilhosos que o Dux, que nos oferece nestes jantares. Hoje mais um jantar com vinhos verdes, com amigos do vinho, amigos de Coimbra, com petiscos do Dux e vinhos de pequenos produtores de Portugal que vale a pena conhecer. Eu fiz aqui no Coimbra Wine Friends um projeto que praticamente nasceu na minha casa, através de Joaquim e que eu tenho muito orgulho, porque acho que ele enriquece muito a nossa cidade, que é Coimbra. Ele junta amigos ao redor do vinho, acho que não tem momentos melhores do que esse. estar com os amigos, comida boa, vinhos bons e são sempre momentos alegres. E eu estou muito feliz de fazer parte hoje e espero vir mais vezes. Estamos aqui provando vinhos verdes, aproveitar o verão para provar vinhos mais frescos, vinhos brancos e está sendo surpreendente. Coisas muito boas, coisas mais estruturadas, algumas coisas com barriga também. E essa é bom, aprender e provar aqui. A nossa noite hoje foi sobre vinho verde, provamos maravilhosos vinhos, aprendemos mais sobre as regiões, sobre as casas dos vinhos verdes aqui em Portugal. Uma experiência enriquecedora, pessoas maravilhosas. Nós acabamos por fazer um network muito interessante, ter uma noite muito agradável e ainda provar as delícias do Ducks e dos vinhos aqui da região verde de Portugal. Uma oportunidade espetacular de provar vinho e, sobretudo, estar rodeado de pessoas que são amantes do vinho, que gostam muito do vinho e que tentam aprender e descobrir coisas sobre o vinho. É um ambiente onde se aprende imenso e nós chegamos aqui e, no final de cada jantar, acho que cada um de nós leva qualquer coisa para casa, não é? Um é a desmistificação do rótulo através das provas cheias. Portanto, acabamos por deitar por terra o valor do rótulo, o valor que o rótulo tem enquanto mercado. O outro é a troca de conhecimento entre todos e que nos permite também conhecer muito mais da região, visto também que estamos a falar de provas cheias. Vinhos brancos da região dos verdes, com um belíssimo grupo e uma bela tortura de vínica. É isso. Estar aqui é gratificante porque, primeiro, permite-nos conhecer os vinhos do Portugal, a qualidade que o Portugal pode oferecer neste domínio. E depois, conhecer esta vasta gama de pessoas que estão aqui presentes. São simplesmente fabulosos. Aprendemos cada vez mais. Todos os 15 em 15 dias, ou o tempo que vamos nos permite estar juntos, cá estamos aqui presentes, para comer bem, beber bem, e saborear o caminho que é de vida, que é estar com as pessoas inteligentes e aprenderem. É tudo muito bom!